Aê! Esse é o meu barulho DJ Magro, porra! Quem manda? É nóis, comédia! Faz por merecer, que eu faço valer a pena Pra te deixar bem tranquila, tu já sabe esse esquema Então o patista desfazia, olhadinha rebolando pau Então o patista desfazia, olhadinha rebolando pau Olhadinha rebolando pau Olhadinha rebolando pau De aquela escaputaria, o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça 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 Tenta por cêta por cêta por cêta por cêta por cima de mim tchareca Vem por cima de mim tchareca Tenta por cêta por cêta por cêta por cêta por cêta por cima de mim tchareca E tá por cê, tá por cê, tá por cê, tá por cima de mim o tchareca E tá por cê, tá por cê, tá por cê, tá por cima de mim o tchareca Pras amigas ela é soltinha, dá uma de inculpada Só com duas escompites ela já quer jogar na cara E bolando ela é fogueta, sentando é fenomenal Fofofofo, dentro é o batalhão com a minha piroca de metal Fofofofo, dentro é o batalhão com a minha piroca de metal Fofofo, dentro é o batalhão com a minha piroca de metal Fofofofofofofofofo, dentro é o batalhão com a minha piroca de metal E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria Dos Fluxo, tá? Amém.